Oi, meus amores. Vamos começar a nossa aula de hoje com História Fortaleza. Nós vamos entender um pouco da história de Fortaleza. Fortaleza era um povoado, passou a ser vila e depois cidade. Nós vamos entender e conhecer melhor como foi esse processo de povoado, vila e cidade. Vamos conhecer também as duas primeiras plantas da cidade de Fortaleza. Planta, desenho, o desenho da cidade de Fortaleza. O primeiro desenho da cidade de Fortaleza e o segundo desenho da cidade de Fortaleza. Tá ok, certo? Nós vamos agora ver a nossa agenda de hoje. Vamos colocar aí na nossa agenda de hoje. Pegue o livrinho de vocês, História Fortaleza, para que nós possamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Vou colocar aqui na telinha a agenda. Vamos lá? Entender a nossa agenda? AC, páginas 33 a 36. APC, página 32. Página 35, investigando e discutindo questão 1. E página 36, questão 4. Peguem o livrinho de vocês, História Fortaleza, e coloquem na página 32. Vamos lá? A página 32 é sobre a aula passada, os fortes. O Riacho Pajéu, nós vamos ver algumas coisas sobre o assunto da aula passada. A questão 5 diz assim. Vamos continuar aprendendo? Procure nos livros ou na internet informações sobre Matias Beck. Quem foi Matias Beck? O que ele fez? Que forte ele construiu? No livro mesmo, você encontra, vai encontrar algumas informações. Questão 6. Converse com a pessoa mais idosa da sua família e procure saber como era a Barra do Ceará, o Mucuripe e a Praia de Iracema, na época em que eles eram jovens. Você vai registrar no seu caderno, produzindo conhecimento. Como você acha que está atualmente o Riacho Pajéu? O Riacho Pajéu, logo no início, que os exploradores chegaram aqui, que só viviam aqui os índios, ele era lindo, cheio de árvores, peixes. Como é que ele está hoje? Vocês vão fazer uma pesquisa. Questão 2. É uma folha de papel. Eles sugerem uma folha de papel, mas você pode fazer no seu caderno de história. Produz um desenho de como você imagina, que era o Riacho Pajéu na época em que os índios viviam sozinhos em nossas terras. Questão 3. Vocês vão pesquisar sobre um pintor. E tudo isso você vai registrar no seu caderno de história. Peguem o livrinho de vocês agora e coloquem na página 33. Surge a vila de Fortaleza. Por que Fortaleza? Ela surgiu em volta do Forte, de Nossa Senhora da Assunção. Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Um povoado. Uma casinha ali, outra bem distante. Mas aí depois, ela passou a se tornar uma vila. E aí depois, cidade. Vamos entender como tudo isso aconteceu? Eu coloquei alguns tópicos, que eu vou colocar agora no vídeo, para que vocês possam entender. O resumo da aula, mas depois, é necessário que vocês façam a leitura dessas páginas. Combinado? Vou colocar aqui na telinha, para que nós possamos entender melhor. História Fortaleza. Páginas 33 a 36. Surge a vila de Fortaleza. Vejam aí como era a nossa cidade. Essa gravura também se encontra no livro de vocês. Vejam aí como era a nossa cidade. O Forte, as casinhas. Planta da vila de Fortaleza, de 1726. Primeira planta da cidade de Fortaleza. Foi feita pelo Capitão Mor, Manuel francês. Tia Dani, mas o que era um Capitão Mor? O que é um Capitão Mor? Na época, naquela época, Capitão Mor era como se fosse o governador da cidade. Fortaleza tem um governador nos dias atuais. Naquela época, nesse ano aqui de 1726, o Capitão Mor, que era como se fosse o governador hoje, era o Manuel francês. Vamos, eu vou explicar aqui essas páginas, mas depois façam a leitura. Ok? Combinado? Vamos lá. Depois de alguns anos, o pequeno povoado, surgido ao redor da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, que era o Forte, foi elevado, então, a categoria de vila. Fortaleza deixou de ser um povoado para ser uma vila, porque as casas foram aumentando, foram aumentando o número de pessoas. Isso aconteceu no dia 13 de abril de 1726. É por isso, é por esse motivo que no dia 13 de abril é comemorado o aniversário da nossa cidade. Apesar de Fortaleza ter sido elevada a essa categoria de vila, um pouquinho maior, ela não deixou de ser um pequeno povoado, continuou pequenininha. Até que algumas mudanças aconteceram na economia, como a criação de gado e a produção de algodão. Fortaleza passou a crescer, tornando-se, então, a capital do estado do Ceará. O nosso estado é o Ceará e a capital é Fortaleza. Por quê? Porque é a principal cidade. Mas antes não era assim. A capital do estado do Ceará era o município de Aquiraz. Mas, com o crescimento da economia aqui em Fortaleza, com a criação de gado e a produção de algodão, Fortaleza passou a ser a capital do estado do Ceará. Eu coloquei aqui uma imagem de Aquiraz nos dias atuais. Aquiraz é onde fica o Porto das Dunas, onde se localiza o Beach Park. Essa cidade aqui era a capital do Ceará antigamente. Então, a vila se transforma em cidade. Em 1823, o imperador Dom Pedro I, coloquei aqui a foto do Dom Pedro I, assinou um decreto que transformou todas as vilas no Brasil em cidades. Tia Dani, mas quem era Dom Pedro I, o imperador do Brasil? Hoje, nós temos um presidente que toma conta do nosso país. Antigamente, na época, nesse ano aqui, 1823, quem tomava conta do Brasil era o imperador. E, no caso, Dom Pedro I, ele que tomava conta do Brasil. Nós tínhamos um imperador. Hoje, nós temos um presidente. Vamos lá. No dia 17 de março de 1823, a vila de Fortaleza, de Nossa Senhora da Assunção, foi elevada à categoria de cidade. E seu nome passou a ser Cidade de Fortaleza de Nova Bragança. Esse nome mudou com o passar do tempo, surgindo, então, somente o nome Fortaleza. Vamos continuar aqui. A partir de 1860, o Ceará começou a exportar o algodão para a Inglaterra, que é a Inglaterra. Isso favoreceu ainda mais o crescimento de Fortaleza. Coloquem aí, agora, na página 34, a organização da vila em Cidade de Fortaleza. A organização da vila em Cidade de Fortaleza. Para organizar a vila de Fortaleza, o governador da época, Inácio de Sampaio, contratou o engenheiro Silva Paulé. Silva Paulé foi o engenheiro que fez outra planta da cidade de Fortaleza. Porque Fortaleza, agora, já era uma cidade. Então, um pouquinho maior. Precisava organizar as ruas e quarteirões para não ficar muito bagunçada. A cidade não ficar bagunçada. Então, o governador da época, o Inácio de Sampaio, contratou o engenheiro para fazer a planta e desenhar melhor a cidade de Fortaleza. A planta da cidade da vila de Fortaleza, criada por Silva Paulé em 1881. Aqui é a cidade de Fortaleza. Aqui o Riacho de Pajeú. Vocês verifiquem na planta com detalhes. Verifiquem com cuidado, observando. Que existem prédios mais afastados, que existem ruas. Aqui são ruas. E aqui é a cidade. Vamos lá. A planta da vila elaborada por Silva Paulé mostra prédios dispersos, longe um do outro. As margens do Riacho Pajeú. Que o Riacho, bem aqui, nós vamos observar o Forte. Bem aqui, assim, tem o Forte. No seu livro, você vai conseguir ver melhor. A planta da vila elaborada por Silva Paulé mostra prédios dispersos nas margens do Riacho Pajeú. Na prainha, atual Avenida Pessoa Anda. E nos caminhos que chegavam ao interior. Essa avenida aqui fica no centro da cidade de Fortaleza. APC. Investigando e discutindo. A questão 1. Registre o que você compreendeu sobre a diferença entre povoado, vila e cidade. Vocês vão encontrar o significado de povoado, vila e cidade no livro de vocês, na página 33. Aí você vai colocar aí o significado de cada um. Também é pra casa. Pra classe, a página 36. Vocês vão fazer uma leitura agora e vão tentar resolver. E após, vocês farão a correção comigo aqui, durante essa aula. Vou começar aqui a correção. AC, página 36. Questão 2. Agora pense e responda. A partir de 1860, o Ceará começou a exportar algodão para a Europa. Que benefício esse comércio trouxe para Fortaleza? A partir do momento que o Ceará, o nosso estado, começou a mandar para a Europa algodão, o que aconteceu com Fortaleza? Eu coloquei aqui a resposta, mas você pode colocar com as suas palavras, claro. A exportação de algodão favoreceu o crescimento de Fortaleza. Fortaleza começou a crescer mais economicamente a partir da exportação de algodão. Ou seja, o Ceará mandava algodão para a Europa. Questão 3. Coloque V para as opções verdadeiras e F para as falsas. A sequência fica assim. F, VV e F. Agora marque o item correto. Vocês devem marcar o item C, que é a sequência. F, VV, F. A questão 4 da página 36 vai para a casa e diz o seguinte. Junto com a sua turma, faça um levantamento dos nomes dos principais prédios do centro de Fortaleza. Descobrindo o período em que foram construídos e a sua importância para o desenvolvimento da cidade. O desenvolvimento econômico, o comércio, que é compra e venda de produtos, no turismo. Fortaleza, no centro, existem vários prédios históricos. Eu gostaria que vocês colocassem o nome de um. Pesquisem. Nós vamos ver também esses prédios históricos um pouquinho mais à frente, nos capítulos do livro de história. Mas pesquisem o nome de um prédio histórico no centro de Fortaleza. Ok? Vamos lá. Então, revendo o nosso conteúdo da aula de hoje, nós entendemos melhor como foi que Fortaleza deixou de ser povoada, passou a ser vila e, finalmente, cidade. Certo? Ok? Novamente, eu quero que vocês façam a leitura dessas páginas com atenção, para que vocês possam realizar atividade em casa. Certo? A nossa aula de história finaliza aqui. Um beijo bem grande para todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.